Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com 5 minutinhos de guerra E vou falar para vocês sobre um jogo que está acabando de chegar no Brasil pela conclave, que é o Clank Eu já vou falar para vocês que ele acabou de chegar aqui na coleção e já virou um xodó aqui Porque esse aqui vai ver muita mesa esse final de ano Então assim, o Clank mistura duas coisas que eu gosto muito Que é o deck building com a exploração Então ele tem aqui um mapa, o jogo base ele vem aqui com um tabuleiro que tem dois lados, está vendo? Esse lado e este lado E vou mostrar aqui mais com ele dobrado Então você vai entrando, você vai explorando Então você tem que conseguir aqui Tentar pegar os tesouros mais valiosos e retornar Quando um jogador retorna ou quando um jogador morre Isso daí inicia ali uma contagem regressiva para o final do jogo Onde os ataques do dragão vão ficando cada vez mais fortes Então assim, nesse jogo a gente tem três símbolos básicos A gente começa o nosso deck Essa carta aqui tem os dois símbolos Que esse azulzinho a gente usa para comprar a carta E a botinha a gente usa para andar Uma coisa interessante é que nesse deck básico ele tem essa carta aqui Tropeçar, está vendo? Que ela dá mais um Clank O que é o Clank? Então no jogo você vai ter esse saquinho bonitinho aqui Com a carinha do dragão Onde você vai a princípio, no começo do jogo Colocar vários cubinhos pretos Cada Clank você vai colocando no tabuleiro Os cubinhos da sua cor E aí no momento em que Alguma coisa, quando alguém pegar um artefato Dependendo da carta que sair ali na hora que você comprar Você vai pegar e vai sacar alguns cubinhos Você vai pegar os cubinhos do tabuleiro e botar aqui dentro E aí você vai sacar E as cores que se sair preto O dragão não ataca ninguém Mas se sair colorido Quer dizer que o dragão está atacando Aquele jogador E ele vai perder um ponto de vida Então quanto mais barulho você fizer Às vezes para pegar uma joia Você precisa fazer barulho Ou porque está saindo essas cartas tropeçar Maior é a chance do dragão te pegar Então você tem que ir controlando Ali o barulho E aí durante a sua partida Você começa com esse deck básico E vai pegando mais cartas Tem algumas cartas básicas Que estão sempre disponíveis A não ser que acabe Então por exemplo essa daqui Se a gente olhar o cantinho dela Ela custa 3 Está vendo esse valorzinho aqui no canto Eita Aí E ela dá Uma botinha Mais Dois pontos Para você comprar novas cartas Tem essa carta aqui Que ela te dá Umas espadinhas Está vendo Então essas espadinhas Você pode usar Para combater monstros Sempre fica o goblin Que você Pode bater nele Para ganhar uma moeda Esse daqui não sai Mas também nas cartas Que vão abrindo Podem vir É É Monstros Para você enfrentar Que você enfrenta eles E ganha alguma coisa Os monstros Eles não vêm Para o seu deck Né Então Você tem artefatos Que você pode usar E são de uso único Te dão um efeito Aquela hora Você tem as cartas Que você pode comprar Para o seu deck Tá E você tem Os monstros Que você pode enfrentar Tá Uma coisa bem legal É que uma das cartas Que você pode comprar É essa aqui Que custa sete E ela te dá A verdinha aqui Sete pontos de vitória Sabe o que ela faz? Nada Então Dá uma olhada lá No episódio do Domínio Que tem isso daqui Né A carta que você compra E dá pontos de vitória E não faz nada Então Da mesma forma Que tem essa carta Você não é obrigado A comprar Porque tem outras formas Tem outras cartas Que dão pontos de vitória Tem os tesouros Tem as moedas Que você vai pegando Ao longo da partida Tá É Mas é um jogo Muito Muito divertido Eu gostei demais Ele é um jogo rápido Né Mais ou menos Uma hora ali É Você joga Dá aquela sensação De evolução Você enfrenta monstros Nossa Muito legal mesmo Fiquei apaixonado Aqui com o Clank Chegando no Brasil Agora Pela Conclave Certamente Vale a pena Mistura duas mecânicas Muito legais Que é essa De você ir explorando E Ao mesmo tempo Ir montando O seu deck Conseguindo fazer Cada vez mais coisas Certo? Um abração Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau